Minha gatinha E aí minha gatinha E aí minha gatinha Gatinha Você é minha gatinha E aí gatinha E aí gatinha Sabia que você é uma gatinha É você é muito gatinha Por isso que eu gosto de você Gatinha 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 Hora da gatinha Tia da gatinha Gatinha Hora da gatinha Tia da gatinha Eu já falei isso mas tudo bem A gatinha é demais Sabia que você é a gatinha Então você é demais Minha gatinha Gatinha na praia Gatinha na praça Gatinha no mercado Gatinha em casa Gatinha na rua Gatinha em todo lugar Porque eu gosto de gatinha Mas eu só gosto da gatinha Que é você tá bom É porque você é a gatinha mais gatinha Do mundo Que eu gosto Da gatice que você tem Você é muito gatinha pra mim Você é a minha gatinha 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 muito gatinha 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 Minha gatinha Minha gatinha Minha gatinha Sabia que só as gatinhas estão ouvindo isso Sabia que só a gatinha escuta Não consegue escutar Porque só a gatinha se escuta Minha gatinha Minha gatinha Minha gatinha Minha batья Minhaarde Olha